a informação de hoje de manhã das pessoas ligadas ao Pedro é que ele voltou a treinar e voltou ao Flamengo, não tem proposta e não tem intenção de ir à justiça comum essa é a informação nesse momento que me deram hoje de manhã, então que ele vai seguir no Flamengo se vai surgir alguma coisa a janela pra fora ainda está aberta mais três semanas a gente não sabe pode acontecer, ele já teve proposta da Arábia Saudita anteriormente, não se concretizou, mas hoje não tem nem proposta nem ele tem intenção de ir à justiça tem o entendimento de que enfim, teve diversas publicações, aí o Danilo publicou dizendo que tem a possibilidade pela lei mas a verdade é que é uma questão controversa e ia ter uma disputa ia se prolongar do lado do Flamengo, eu sei que acham que eles não perderiam então, ia ter uma disputa o que significa que ia se prolongar e provavelmente ele tem o entendimento de que esse desgaste não vale ele voltou pra voltar pro Flamengo mesmo então essa possibilidade hoje pelo que me disseram não existe o Flamengo não quer facilitar a saída dele e nem ele está pensando em a justiça então acho meio difícil o que acontece mas a gente ainda tem três semanas de janela pro exterior eu acho que uma saída do Pedro se acontecesse só se fosse pro exterior porque assim eu não consigo ver nenhum time brasileiro pagando a cláusula recisória dele já teve aquela questão com a negociação com o Palmeiras no ano passado e tal mas ainda assim o Palmeiras teve que ir até os limites das suas possibilidades ainda assim não atendeu o que o Flamengo queria então eu acho bem provável que seja acho que o cenário hoje é dele ficar no Flamengo e aí o que vai se desenrolar como que vai se dar a relação dele com o São Paulo é o que a gente vai ter que ver nos próximos episódios dos próximos capítulos digamos assim pode completar perdão é não acho que é isso a gente tem que esperar pra ver como é que vai se dar essa relação o Marcos Braz foi ontem e deu uma zerada lá com zerada no sentido de zerada ali no relacionamento porque também o Pedro não foi teve a ver com não ligaram pra ele no domingo e tal o Flamengo e aí não ligou o São Paulo também eles ainda não tiveram contato então é um pouco a gente estava falando ontem da relação né PVC as pessoas reagem de formas diferentes e o chefe tem que entender isso eu vou dizer eu já tive chefes que me pressionavam dessa forma aí e pra mim era ok mas pro cara do lado eu lembro que pessoas que trabalhavam fazendo a mesma função que eu não era ok então o chefe tem que entender que não era ok é tipo tem que lidar cada um de acordo com o seu tem gente que se sente motivado quando você fala não é essa coisa de religião óbvio que isso aí é impróprio não deveria ser dito mas estou falando quando um chefe dá uma provocada entendeu dá uma tem gente que se sente bem tem gente que não se sente bem então eu acho que tem que eles vão ter que se acertar é isso é bem isso mesmo são conversas difíceis que melhoram relacionamentos não só profissionais mas na vida de uma maneira geral pra você agora a única coisa que eu falei agora há pouco da questão de você não ter o direito de não ir ao local de trabalho tudo bem pode faltar um dia acontece ok mas assim o jogador de futebol generalizando que é sempre um risco é o caso eu dizia quando o Scarpa rompeu com o Fluminense na minha cabeça não entrava você dizer rompi com o Fluminense e não aparece pra trabalhar não faz sentido você vai até o lugar pede demissão avisa que você vai entrar no processo de justiça e vai ah, mas o que eu vou entrar no processo de justiça é a ruptura total tudo bem mas você vai avisar no mínimo o seu chefe direto e seus colegas de trabalho estão saindo é, ele errou ontem né PVC porque ele podia ter inclusive ligado e falado ó, não tô legal não quero ir hoje eu tenho certeza que teria sido compreendido seria completamente compreensível né quero mais um dia de paz porque eu não consigo olhar na cara dos caras ok, não tem problema nenhum é só avisar quem não tem isso no trabalho depois de um evento desse ele foi agredido né é um evento sério grave né ele poderia ter falado isso perfeitamente e seria compreendido tenho certeza o PVC citou de Nui o Arrascaeta também é um caso né ele parou ele não rompeu na justiça mas ele saiu deixou de treinar com o Cruzeiro né antes de ir pra pro Flamengo né ali numa situação acontece algumas vezes aí no mundo do futebol brasileiro digamos assim